Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Nunca Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Nunca Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Nunca É tão grave quanto parece Mais puxado que eu pensei Mas eu tô dando meus primeiros E um dia eu esqueço tudo Bater em coração, loucateado é fácil Eu quero ver você manter a pose Quando eu tiver bem Vai ter que segurar suas pedras também Quando me ver na farra Grudado em outro beijo Puxar meu braço Eu fingirei te esquecer Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você Quando me ver na farra No meio da bagaceira Vai ser pesado Quero ver você sofrer Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você É tão grave quanto parece Mais puxado que eu pensei Mas eu tô dando meus poucos E um dia eu esqueço tudo Bater em coração, loucateado é fácil Eu quero ver você manter a pose Quando eu tiver bem Vai ter que segurar suas pedras também Quando me ver na farra Quando me ver na farra Grudado em outro beijo Puxar meu braço Eu fingirei te esquecer Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você Quando me ver na farra No meio da bagaceira Vai ser pesado Quero ver você sofrer Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você Quando me ver na farra Grudado em outro beijo Puxar meu braço Eu fingirei te esquecer Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você Quando me ver na farra No meio da bagaceira Vai ser pesado Quero ver você sofrer Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você Na frente das amigas Você paga de decidida Jurando que não vai mais voltar E se alguma dúvida Você comete a burrice De me bloquear Só é fácil o orgulho controlar O coração não tem função De bloquear Deixo ao entrar Pra saudade te dou caltear Esse seu plano de me superar Vai descer com ela Vai descer com ela baixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque toque Esse seu plano de me superar Vai descer com ela baixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar no terceiro toque toque Atrás daquele love Coladinho 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 Só é fácil o orgulho controlar O coração não tem função O coração não tem função De bloquear Deixo ao entrar Pra saudade te dou caltear Esse seu plano de me superar Vai descer com ela baixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque toque Esse seu plano de me superar Vai descer com ela baixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque toque Esse seu plano de me superar Vai descer com ela baixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque toque Esse seu plano de me superar Vai descer com ela abaixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar, no segundo vai ligar No terceiro toque, toque, atrás daquele love Quem perdeu que chore e quem achar que ouseu Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pensou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro, vagabundo De beijo a qualquer boca, ligo o fundo assim pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro, vagabundo De beijo a qualquer boca, ligo o fundo assim pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Quem perdeu que chore e quem achar que ouseu Porque hoje eu vou sair sem radar Eu vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pensou A minha vida A minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro, vagabundo De beijo a qualquer boca, ligo o fundo assim pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro, vagabundo De beijo a qualquer boca, ligo o fundo assim pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro, vagabundo De beijo a qualquer boca, ligo o fundo assim pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Falando de amor O verão no distribuidor Coladinho, coladinho Tô saindo Tô beijando E você dizendo por aí que é pra te esquecer Atualiza aí Porque eu já tô em outra É que o meu mundo Não gira em torno da sua boca O nosso caso já tá encerrado Preciso desenhar pra ficar claro Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Só foi uma ranhão Na minha vida É que o meu mundo É que o meu mundo O nosso caso já tá encerrado O nosso caso já foi encerrado O nosso caso já foi encerrado Preciso desenhar pra ficar claro Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Só foi um arranhão na minha vida Não tô te ligando porque eu trapacei na dose Muito menos porque me embriaguei e se envolve Nada vem com minha paixão acesa É que mais uma vez você virou o tema da mesa E bem nesse momento, seu nome passeou de boca em boca Não deu outra, disse o meu sofrimento Não tenho prazer pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Se você não sirve pra beber Se você só sirve pra chorar Tolo de uma feiura Tolo de uma saudade, um porre Tolo de uma mistura forte Bebidas e trocos, amigos e bales não resolve Nesse grau que eu tô, eu sou seu peito Nesse grau que eu tô, eu sou seu peito de glicose Tolo de uma feiura Tolo de uma saudade, um porre Tolo de uma mistura forte Bebidas e trocos, amigos e bales não resolve Nesse grau que eu tô, eu sou seu peito de glicose E bem nesse momento, seu nome passeou de boca em boca Não deu outra, disse o meu sofrimento Não tenho prazer pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Se você não sirve pra beber Se você só sirve pra chorar Tolo de uma feiura Tolo de uma saudade, um porre Tolo de uma mistura forte Bebidas e trocos, amigos e bales não resolve Nesse grau que eu tô, eu sou seu peito de glicose Tolo de uma feiura Tolo de uma saudade, um porre Tolo de uma mistura forte Bebidas e trocos, amigos e bales não resolve Nesse grau que eu tô, eu sou seu peito de glicose Ê, saudade Rolatinho, rolatinho Nesse grau que eu tô, eu sou seu peito de glicose Falando de amor Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Se afunda pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Você perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Haja florírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja corpo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Lega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja florírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja corpo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Lega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim O poeta dos caminhoneiros Estourando tudo Você prometeu, prometeu, prometeu Você perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Haja florírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja corpo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Lega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja florírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja corpo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Lega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja florírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja corpo pra esconder sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Lega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Desculpa Eu pôr em dúvida teu sentimento Meu coração que tá me segurando Mas eu tô querendo Você não tá errando em nada Não falta carinho Sobra a mão na cama Eu piro no seu jeito Até agora não achei defeito Mas quem me machucou Era assim no começo Você não fez nada e tá pagando preço Boca enganada Boca enganada Beija com medo E desconfia Das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Deixa eu te amo um pouco mais pra frente Você não tá errando em nada Não falta carinho Não falta carinho Sobra a mão na cama Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Boca enganada Beija com medo E desconfia E desconfia E desconfia E desconfia Das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Boca enganada Beija com medo E desconfia E desconfia E desconfia E desconfia Dos melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Deixa eu te amo um pouco mais pra frente Palavra de baixo calão, só não me chamou de santo Você com ciúme de alguém, que eu nem tava olhando E quem viu de fora fomentou, que foi a briga do ano Peguei o carro aceleré, no último volume um só Tava tranquilo até a mente imaginar, alguém borrando o seu balão Volta do cavalo de pau nessa rua, sai bem mais caro te largar do que a multa Eu vou aí te buscar, prefiro me rebaixar, que te perder maluca Volta do cavalo de pau nessa rua, sai bem mais caro te largar do que a multa Eu vou aí te buscar, prefiro me rebaixar, que te perder maluca Depois da cama a gente sofrer, ai, ai, ai Peguei o carro e acelerei, no último volume um só Tava tranquilo até a mente imaginar, alguém borrando o seu balão Volta do cavalo de pau nessa rua, sai bem mais caro te largar do que a multa Eu vou aí te buscar, prefiro me rebaixar, que te perder maluca Volta do cavalo de pau nessa rua, sai bem mais caro te largar do que a multa Eu vou aí te buscar, prefiro me rebaixar, que te perder maluca Volta do cavalo de pau nessa rua, sai bem mais caro te largar do que a multa Eu vou aí te buscar, depois da cama a gente sofrer, ai, 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 Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Pra que que eu vim? Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente O que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo E mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer O que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo E mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Pode saber Que os nossos filhos nem vão nascer Pode saber Que não vai ter festa E nem briga pelo seu buquê Se eu quietasse a boca Evitava esse choro Esse cheiro de álcool Na roupa E a fumaça Da sala E o cinza E o cinza E o cheiro cheio De arrependimento Eu perdi minha chance Quando me entreguei Pra outro alguém Se não for com você Se não for com você E nem briga pelo seu buquê É vento cancelar É vento cancelar Vestido diferente Por viver feio Pra seguir em frente E eu Eu sigo solteiro Pra sempre Eu perdi minha chance Quando me entreguei Pra outro alguém Se não for com você Se não for com você Não vai ser com ninguém Nós saber Nós saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Nós saber Que não vai ter festa E nem briga pelo seu buquê Nós saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Nós saber Que não vai ter festa E nem briga pelo seu buquê É vento cancelar É vento cancelar Vestido diferente Curto e vermelho Pra seguir em frente E eu Eu sigo solteiro Pra sempre Vai saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Vai saber Que não vai ter festa E nem briga pelo seu buquê O verão no distribuidor Cheguei Com o latinho Com o latinho Falando de amor O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora Você vai embora Mas seu cheiro fica É todo cedo É todo cedo Aviso o próximo Que não tem próximo Depois de ele O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora Você vai embora Você vai embora Mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Aviso o próximo Que não tem próximo Depois de ele Aguenta coração apaixonado Coladinho, coladinho Meu coração Diz a de vez Porque no amor Eu nunca dou sorte Pra completar Olha o que você me fez Agora tô sofrendo Porque eu levei seu golpe Só trouxe prejuízo Pra minha vida Roxinho é de princesa Mas é bandida Me deu golpe E eu caí Caí de trouxa No seu corpo Na sua cama Na sua boca Me deu golpe E eu caí No seu papo Eu tô fazendo papel de palhaço Me deu golpe E eu caí Caí de trouxa No seu corpo No seu corpo Na sua cama Na sua boca Me deu golpe E eu caí No seu papo Eu tô fazendo papel de palhaço Meu parceiro Não desativei Não desativei Porque no amor Eu nunca dou sorte Pra completar Olha o que você me fez Agora eu tô sofrendo Porque eu levei seu golpe Só trouxe prejuízo Pra minha vida Roxinho é de princesa Mas é bandida Me deu golpe E eu caí Caí de trouxa No seu corpo Na sua cama Na sua boca Me deu golpe E eu caí No seu papo Eu tô fazendo papel de palhaço Me deu golpe E eu caí Caí de trouxa No seu corpo Na sua cama Na sua boca Me deu golpe E eu caí No seu papo Eu tô fazendo papel de palhaço Falando de amor Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier Eu e você Já tava escrito Mais estrelas Que é amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto A minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Te amo Te amo demais Te amo Alô Rick Pimenta Segura o coração Meu irmão Que essa machuca Demais Olha onde que A gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der e vier Eu e você Já tava escrito Mais estrelas Que é amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto A minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Falando de amor Saí da sua casa Entrei no meu carro 14 e 30 Despreocupado Fui mandar mensagem Coração foi a mil Só um beijo no zap Sua foto sumiu Me dizem as más línguas Que você já me trocou Só acreditei Quando a notificação chegou Oh Há um minuto atrás Você mostrou uma foto Coração forte E caiu pra trás Beijando a outra boca Parece feliz Até demais Há um minuto atrás Você era amor Da minha vida Agora é muito mais Há um minuto atrás Você gostou de uma foto, coração quase caiu pra trás Beijando outra boca, parece feliz até demais Há um minuto atrás, você era o amor da minha vida Agora é muito mais Dizem as minhas línguas que você já me trocou Só acreditei quando a notificação chegou Há um minuto atrás, você gostou de uma foto, coração caiu quase pra trás Beijando outra boca, parece feliz até demais Há um minuto atrás, você era o amor da minha vida Agora é muito mais Há um minuto atrás, você gostou de uma foto, coração quase caiu pra trás Beijando outra boca, parece feliz até demais Há um minuto atrás, você era o amor da minha vida Agora é muito mais Tô só a cara da derrota Tá estampado no meu rosto E a sua falta tá me corroendo aos poucos Saio pra me vingar, mas nada tá vingando O alto tá fraco, a salda de fronte O efeito rebote, tô sobresoprando O show rolando eu assistindo a tela Que corpo presente com o olho e a mente na conversa dela Olá minhas duas Será que ela tá com insônia comandando fotos sem minua? Olá minhas três Será que tá no rolê baia igual eu e gerando eles? Puta que pariu, quase a quatro online sumiu Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol dormiu? Iago Stolle BR, chefinho C10 Estamos juntos O meu Falando de amor Saio pra me vingar, mas nada tá vingando O alto tá fraco, a salda de fronte, o efeito rebote, tô sobresoprando O show rolando eu assistindo a tela Que corpo presente com o olho e a mente na conversa dela Olá minhas duas Será que ela tá com insônia comandando fotos sem minua? Olá minhas três Será que tá no rolê baia igual eu e gerando eles? Puta que pariu, quase a quatro online sumiu Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol dormiu? Olá minhas duas Será que ela tá com insônia comandando fotos sem minua? Olá minhas três Será que tá no rolê baia igual eu e gerando eles? Puta que pariu, quase a quatro online sumiu Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol dormiu? Fica assim então A partir desse tchau foi mal, vou cortar ela assim É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais o motivo desse sorrisão Não quero mais papo, não quero notícia Parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve toca a ferida Já tô me vendo bebando, te estou guiando pelo perfil falso Te imaginando ver batatina da roupa pra roupa no quarto Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou e eu já tomo um bagaço É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado Uou, 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 uou É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado Fica assim então A partir desse tchau foi mal, vou cortar ela assim É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais o motivo desse sorrisão Não quero mais papo, não quero notícia Parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve toca a ferida Já tô me vendo bebando, te estou guiando pelo perfil falso Te imaginando ver batatina da roupa pra roupa no quarto Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou e eu já tomo um bagaço É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado É que eu sou emocionado É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado É que eu queria tanto que você ficasse Que ao invés de me soltar você me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor cigano Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano, segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, 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 segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano, segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano, segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Mudando de cheiro em queira